Vamos tentar cantar agora uma música, o Cícero, ele fica com a gente em sinuca, como diz a gíria. Pediu a música do Wando, que não é muito a minha praia, mas vou tentar fazer. E a música se chama Coisa Cristalina. Vamos ver como é que vai ficar. Essa é a minha avó de Itaquara aqui. Vamos lá, Cícero, pra você. Vamos ver. Lá foi eu de novo, coração nos olhos. Um final de tarde, me sentindo assim, cheio de vontade de te ver de novo. Coisa Cristalina, meu raio de luz, meu amanhecer. Coisa, coisa cristalina, mata meu desejo, mata minha sede, deixa eu te querer. Coisa, coisa cristalina, mata meu desejo, mata minha sede, deixa eu te querer. Queria ser um beija-flor e repousar no seio de exílio amor e ficar. E da prisão dessa ternura, nunca mais saí, coisa cristalina, vem brilhar em mim. Entenderam lá, Cicci Deus. Lá foi eu de novo, coração nos olhos. No final de tarde Me sentindo assim Cheio de vontade De te ver de novo Coisa cristalina E o raio de luz Deu amanhecer Coisa Coisa cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Deixa eu te querer Coisa Coisa cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Deixa eu te querer Coisa Coisa cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Deixa eu te querer